O que é que meu pai já vai soltando o trabalho, que as asadas estão gravando com o seu telefone? O pai é mais bonito do que o seu, o seu escute bem, escute bem. O pai comprou, o pai comprou. O pai comprou, o seu, o seu, o seu, o de mãe. Obrigado. O pai comprou o de mãe, o seu e o de meu rapaz. Já vai faltar o seu. Já tem mais aqui, ó. Mostra aqui, mãe. Olha aí. Que é pra você. Claro, meu filho. Beijo. 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 Obrigado.